Vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio tem informações pra gente agora a respeito do Balneário Municipal, gente. Pois é, o Balneário Miguel Jorge Taboques tem entrada de graça aí pra população e foi prorrogado esse período aí pra que a população possa continuar entrando de graça no Balneário, Flávio, é isso? É isso mesmo, Ana Cristina, a prorrogação foi por mais 90 dias. Esse decreto, ele está valendo, já foi decretado, né, no dia 29 de outubro. Mas, assim, é bom ficar claro que é só a entrada que é gratuita, viu? Pra quem quiser ter o quiosque, fazer aquele churrasquinho no final de semana ou durante a semana, ele precisa pré-agendar o quiosque e paga uma taxa aí de 40 reais. O pessoal que quiser pescar, quiser acessar por barco, por exemplo, também tem que pagar uma taxa de 10 reais. Uma taxa um pouquinho menor, mas de 10 reais. Então, portanto, é só a entrada para o usuário que quiser ali se divertir com a família, que a entrada tá gratuita, viu, Ana Cristina? Eu volto com você.